Eu estou aqui na frente da Monument. A Monument é um artificial intelligence for imagens que você tem no seu celular, para suas fotos, para seus vídeos, para suas coisas. Olha só que barato isso aqui. São essas caixinhas aqui. O que acontece dentro desse cara? Ele faz toda a parte de cognição das imagens e você consegue colocar dentro dele um HD normal para estar fazendo o seu storage. Se você quiser fazer um RAID, por exemplo, você coloca dois HDs e tem um RAID 1 funcionando. Esse cara rolou um Kickstarter agora, 149 dólares, 129 dólares. Não é caro para o que ele faz. Por quê? Porque ele faz toda a identificação das suas fotos. Bom, quem bate muita foto como eu e que tem uma série de coisas, sabe o problema que é. A diferença é que você tem um cara para uma pessoa e um outro aqui para até cinco usuários. Vale a pena depois dar uma olhada na internet e dar uma olhada nesse produto, que esse produto realmente é legal.